Programa não recomendado para menores de 10 anos. Boa tarde Brasil, tá no ar o Forró Modo, meu patrão. Eita fevereiro, primeiro programa de fevereiro. Semana que vem todo mundo respirando o carnaval, né? Incrível. E para a gente começar, o nosso Forró Modo hoje, direto de Camusim. Ela é a rainha, é a deusa de Camusim. Segundo ela, o Altran Santos, é o Manuel Lugel de Camusim agora. Está poderoso. Altran Santos, rapaz. Vem aí, a cantora de Camusim, a cantora do Altran, ao vivo, Luana Souza. Bora, Luana. Bora, simbora, meu teclado. Eita, bebê. Ó, joia, arroz. Bora. Ao vivo. Forró Podó, com Tony Nunes. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver ela fazer o movimento, galopa, galopa. Galopa, 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 olha que sente o clima. Eu quero ver ela montar no meu jumento, quero ver ela fazer o movimento, galopa, galopa. Galopa, 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 olha que sente o clima. E você vai montar no meu jumentinho. Vai, vem devagarinho. Vai, se você gostar. Aí você vai botar e vai montar de novo. E vai mostrar pro povo. Olha que sabe, galopa, eu quero ver você montar no meu jumento, quero ver ela fazer o movimento, galopa. Galopa, 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 olha que sente o clima. Eu quero ver ela montar, vai. Eu quero ver ela fazer o movimento, galopa. Galopa, galopa, galopa. Simbora meu teclado, Luana Souza ao vivo. Bora, bebê, alô, Altrian. Eu quero ver você montar no meu jumento, quero ver ela fazer o movimento, galopa, olha que galopa. Galopa, 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 e sente o clima. Quero ver ela montar, vai. Eu quero ver ela fazer o movimento, galopa, galopa, galopa. Galopa, galopa, olha que sente o clima. E você vai montar no meu jumentinho. Vai, vem devagarinho. Vai, se você botar, aí você vai botar. E vai montar de novo. Tu vai mostrar, mostra, vai. Olha, que sabe galopa. Quero ver ela montar no meu jumento. Quero ver ela fazer galopa, galopa, galopa. Por cima, galopa. Olha que sente o clima. Quero ver ela montar no meu jumento. Fazer o movimento, galopa. Galopa, por cima, galopa. Olha que sente o clima. Ela me conheceu ganhando um salário. Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco. Até ontem à noite, fizemos amor da gente. Olha, só tinha o armador e as faredes. Vamos se juntar agora. Pode arrumar as coisas. A cama que eu comprei na ULX. Tô feliz. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Fazer amor no meu colchão da horta. O negocinho bom. Oana Sona diretamente no porró, bodó. É um prazer enorme, Tony Nunes. E tchantiqui-tchantiqui-tchan-anarana. Tchantiqui-tchantiqui-tchan-anarana. Bora, Cleve. Assim, ó. Ela me conheceu ganhando um salário. Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco. Até ontem à noite, fizemos amor da gente. Olha, só tinha o armador e as faredes. E vamos se juntar agora. Pode arrumar as coisas. Sugão, olha que a cama que eu comprei na ULX. Eu tô feliz. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Fazer amor no meu colchão da horta. Bom, agora ficou bom. Ficou bom. Agora ficou bom. Fazer amor no meu colchão da horta. Bom, o negocinho bom. Vai. Tchantiqui-tchantiqui-tchararara. Bora, meninas. Olha aqui. Tchantiqui-tchantiqui-tchararara. Tchantiqui-tchantiqui-tchararara. No meu colchão da horta. Luana Souza. Tony Nunes, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu que fico feliz de estar recebendo você, linda. Maravilhosa. Isso aqui é um coração aqui do seu lado direito. Deixa eu pegar o menino ali, o Matheusinha. Aquela dali, o Matheusinha. Eu canso de dizer que não tem coração aqui, não. É não? O que é que é isso aqui? Acabaram com o coração. É uma rosa, rapaz. É uma rosa. É. Uma rosa. Tá certo. Manda um abraço pra Cambucinho. Aproveita, né? Ai, gente. Tô aqui representando o meu Cambucinho maravilhoso. Cambucinho, cidade bela, de praia. Coisa mais linda do mundo. Agradecer, primeiramente, a Deus, aquele lá de cima. Depois, o meu parceiro Altran. Aos meus filhos, Tony. Ah, e você tem filhos? Tem dois filhos maravilhosos. Graças a eles, eu faço tudo, sabe? Mas são do Altran, esses meninos? Não. Não, Altran. Altran é meu empresário, Altran. Ah, sim. Porque o Altran é meio danado. Ô, Altran, diz. Ô, vou buscar até o Altran. Agora, já que eu surja. Venha cá, Altran. Altran, venha cá. Altran, se defenda, Altran. Venha aqui, se defenda. Fica aqui, filha de ré pra cá. Eu pensava, quando eu disse, eu tenho dois meninos falando do Altran. Você é só empresário. Você não tem o direito de se meter mais em ninguém, não. Porque eu conheço você há muito tempo e, pelos meus cálculos, você tem doze filhos, é isso? Boa tarde, Tony Nunes. Boa tarde, os amigos do Forró Bordó. Boa tarde. Satisfação, trazendo aqui a rainha, a musa do Forró de Camusim, Ana Souza. Não, eu sou apenas o empresário dela, certo? Ah, tá certo. Tá certo. Era porque um amigo nosso que veio com você ali, que eu não vou dizer o nome dele, né? Mas se quiser dizer, pode dizer. Ele disse assim, sei o quê, que é lá da meio norte também. É tudo do Altran, eu fiquei calado. Não, não, não. Só minha amiga, descobri esse talento em Camusim, pra onde ela vai, arrasta multidões. Tava até vendo ela aqui uma apresentação do Forró Bordó, e hoje ela tá aqui dando esse recado no palco do Forró Bordó com o meu amigo Tony Nunes, o melhor do Norte e Nordeste. E você não vai mandar o alô, já que eu falei do nome, não vai mandar o alô pro homem, não, pai? Ô, meu companheiro, Cleber Ceará, comunicador da Rádio Bíblia Norte FM. Abraçar meu amigo Neymar. Neymar, abraçar todo mundo. O Cleber Cearense, seja bem-vindo, Cleber. Pronto. E quem quiser contratar a Luana, como é que faz? Liga pra você. Exatamente. 88, código 992-425908. Fala com a Altra Santos. Devagarinho, como quem tá rezando. Zero, operadora 88. Tá ali o telefone na tela. Operadora 88, 992-425908. Você, quando vem aqui, você olha pras meninas dançarinas. A Anne, a Pathy, que você já conhece há muito tempo. Você acha mais bonita qual das três? No caso, hoje, seria a Anne, a Luana, a Pathy. Você quer falar no microfone ou prefere no meu ouvido? A três. Ele acabou dizendo no meu ouvido aqui, dizendo assim, eu quero o baixinho do teclado. Que ele não... Tá aí o que tu queria? Pelo menos não dá confusão, né? Não é, Altra? É verdade, Tony. Só aproveitar aqui os incêndios e abraçar meu amigo Adriano Impervedor, lá em Sobral. O meu amigo Cleito Carneiro e o Paulo Souza, nosso produtor, Coqueiros FM. E meu Norte FM, abraçar meu amigo Sargento Flávio, lá no município de Camusim. E meu amigo Magna Berrucho, Camusim, Peso, Chaval, Granja, Mais Topejão, assistindo o Forró Bador. Essa turma abraça a todos os radialistas do Brasil. Os radialistas do interior do Ceará, aqui da capital, do Brasil inteiro. Essa hora, os radialistas todos ligadinhos aqui com a gente do Forró Bador. Vou acompanhar você até ali, Altra. Não, Ingrid, fique longe dele. Fica aí, Altra. Fique longe dele. Então, oi, meu amor. Vamos dar uma alusão toda especial. Ele acabou de falar, meu parceiro Magno Araújo, galera. Pronto, a turma toda, tá aí, aqui, a turma toda ali. Pronto, pronto. Quem quiser contratar pra show, tá aí o telefone, liga pro Altran e pronto, já resolve a parada. Já resolve, viu? A gente faz aquela noite especial. Deixa eu falar aqui de quem me veste, falar de MR2, né, meu querido Guilherme? Falar da MR2, é um negócio muito sério. Eu adoro, eu amo a MR2. Quando eu falo de MR2, é porque veste a gente de uma forma muito especial, mas muito especial mesmo. O MR2, eu não me canso de falar que quando você usa MR2, é diferente. Diferente. Eu vou, olhando pra você agora, vou olhar pro meu querido Mateuzinho ali, ó. MR2, essa marca aqui é a marca que me veste. É por isso que eu digo, MR2 é muito mais estilo pra você, que merece muito mais. Olha, nós estamos em fevereiro. Sabe que tem cada look bacana agora pro carnaval, lá na MR2? Cada look lindo. Você que tá pretendendo viajar agora no carnaval, quer aquela bermuda, aquela camisa pro carnaval, vai na MR2. A MR2 você encontra em todos os shoppings de Fortaleza. Nos principais shoppings de Fortaleza, você encontra MR2 e nas lojas multimarcas de todo o Brasil. Eu não me canso de falar, MR2 é muito mais estilo pra você que merece muito mais, é MR2. Se você quer andar na moda, quer mandar bem, pode andar de MR2 que você vai tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. MR2. Alô, Dinarte, alô, turma toda da MR2. Ela começou cantando a música do Jumentinho, né? Foi. Foi sim. Se ela tivesse um jumento, você montaria no jumento dela, Marcelo? Com certeza, Tony. Boa tarde, Tony, boa tarde, pessoal que tá assistindo Forró Bordó, parabéns pra Luana. Obrigada. A melhor cantora da região de Camusim. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Meu querido Maestro Oliveira, boa tarde, Maestro. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Camusim. Um beijo a todos. Você já tocou em Camusim? Vou passar na frente do Maestro aqui. Você já tocou em Camusim, Maestro? Eu fiz show lá com o Genival Santos. Com quem mais? Valdir Soriano, não. Genival Santos e Valdir Soriano, meus parceiros. Morreu tudo, né? O Maestro falando. Não resiste. Não resiste. Não há como resistir. Deu me defenda? Não há como resistir. Deu me defenda. Vou passar por aqui. Tudo bem, Paty? Linda, maravilhosa. Você tá trancando parteirão, mulher. A Maria, cara da Angelina Juli. Chegou lá, não tá bonita. Tá não, Marcelo? Tá bonita ou não tá, Marcelo? Tá linda, Tony. Sempre foi, né? Obrigada, Tony. Tá linda. Tudo bom, Maestro? Tá achando bom, né? Pátio do lado. Casado, solteiro? Casado. Casado. Chegar hoje de tarde em casa, vou levar uma lapada, uma armadeirada no lombo. Tu fica aqui. Não minta, não. Não minta, não. Olhando pra aquela câmera ali. Minta, não. Tu tá olhando mais pra Anne, pra Pátio ou pra Luana. Não minta, não. Rapaz, só tô vendo o altrão. O tamanho do homem aí, ó. Na frente aí, ó. Olha o tamanho dele, né? Ah, mentiroso. Jean Rico, o homem que mais entende de carro do Brasil. Meu querido Jean Rico, boa tarde, Jean. Boa tarde, Tony. Boa tarde, todo mundo. E aí, Tony? Ô, Jean, muita gente, a semana passada, falando de carro, que você entende de carro. E carro é uma paixão, né? Quem quiser tirar dúvida com carro, qualquer tipo de carro, como é que faz pra tirar dúvida com você? Aliás, o Raimundo Filho de Sobral virou seu fã, né? Tá até esperando umas coisas suas. Raimundo Filho, um abraço grande. Quem quiser tirar dúvida, como é que faz? Tony, é 859921-5004. Pode me ligar que eu estarei aqui pra lhe ajudar em qualquer coisa. Tony mandando aqui um alô pra minha mãe especial, aniversário dela hoje. E também pro nascimento do meu Jeanzinho Rico, que nasceu, graças a Deus, estuda em paz, Tony. Graças a Deus, graças a Deus. E aqui o nosso amigo Arnô, o homem mais pesado do Brasil. Tudo bem, Arnô? Boa tarde, meu querido Samarina. Fala, meu amigo Tony. Boa tarde, boa tarde pra todos que estão vendo a gente em casa agora. Tony, bacana, viu, Tony? A gente tá aqui nesse estúdio deliciando essa menina, Luana. Bacana demais. Canta muito bem, uma presença de palco. Olha, como se tá de parabéns. Obrigada. E aqueles que for, aqueles que for contratar grandes artistas, não perca de levar a Luana, não, que você vai fazer uma grande festa. A menina arrebenta, viu? Tá de parabéns. Mandar um alô aqui muito rápido, também, aqui, pra minha irmã Zumira, lá no Angorá. E toda a turma lá do Angorá, lá na minha querida Itaitinho. Um abraço, meu amigo Teotavares, meu amigo Marquinho, a turma toda aí na Itaitinho. Um abraço. A turma toda que fica sempre ligadinha com a gente aqui no Forró Bodó. Vamos cantar mais uma, bora? Ai, vamos fazer esse sucesso aí. Bora, eu vou ficar até aqui pra tu tocar. Bora. Vem lá do Baixinho aqui, bora. Bota pra torar, vai. Vai, arrocha, vai. Essa daqui é sucesso, viu? Bora. Tá aqui atrás, olha. Bora. Forró Bodó, com Tony Nunes. E o menino de vó vai deixar vovó o menino de vó vai deixar vovó vai deixar, vai deixar vai ver vai deixar vovó o menino de vó vai deixar vovó o menino de vó vai deixar vovó vai deixar, vai deixar e vai ver vai deixar vovó Na casa de vovó, só nasce desmantelado Na casa de vovó, vou lá ver o dobrado Vovó se preocupa com a barra do netinho Fica na calçada, só dizendo assim Na casa de vovó, nasce desmantelado Na casa de vovó, vou lá ver o dobrado Vovó se preocupa com a barra do netinho Fica na calçada, simbora Menino de vovó, vai deixar vovó Menino de vovó, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vovó, o menino de vó Vai deixar, vovó, o menino de vó Vai deixar, vovó, vai deixar Vai deixar, e vai ter Vai deixar, vovó Luana Sousa ao vivo Simbora o meu teclado, bora Ah, senhor, e o menino de vó Vai deixar, vovó, o menino de vó Vai deixar, vovó, vai deixar Vai deixar, e vai ter Vai deixar, vovó, o menino de vó Vai deixar, vovó, o menino de vó Vai deixar, vovó, vai deixar Vai deixar, vai ter, vai deixar vovó Na casa de vovó, nasce desmantelado Na casa de vovó, tô lá bem budobrado Vovó se preocupa, vamparra do netinho Fica na calçada, Luana Na casa de vovó, nasce eu desmantelado Na casa de vovó, tô lá bem budobrado Vovó se preocupa, vamparra do netinho Fica na calçada assim, ó E o menino de vó, vai deixar vovó Menino de vó, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Menino de vó, vai deixar, vovó Menino de vó, vai deixar, vovó E vai deixar, pois vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó Eita, bebê, Luana Souza ao vivo No Forró Vodó, menina, é um prazer no homem estar aqui hoje, viu? Luana Souza aqui no Forró Vodó Eu vou aproveitar pra falar da Autopeças Padre Cícero, né? Você semana que vem tá pensando em viajar, tá? Carnaval, muita gente vai viajar Aí vai dar uma revisada no carro Deixa eu dar um toque pra você Se tiver faltando, precisando de alguma peça para o seu veículo Seja ele nacional, seja ele um veículo importado Seja um veículo leve, seja veículo pesado Ou seja, pode ser a diesel, gasolina, etanol Não tem problema Moto, aí é que tem Porque a peça que você procura para o seu carro Você encontra aqui, ó Autopeças Padre Cícero Vai revisar o carro? Precisa de peça? Exija a melhor Exija a loja que tem referência em Fortaleza Em todo o Nordeste do Brasil Exija, exija a melhor Exija a peça da Autopeças Padre Cícero Porque aqui é competência É confiança, confiabilidade É outra história É credibilidade aqui no estado do Ceará Alô Pernambuco Alô, alô Rio Grande do Norte Alô Natal Alô Piauí Alô, alô Maranhão Alô minha Fortaleza Olha, Autopeças de referência Aqui em Fortaleza É Autopeças Padre Cícero Aliás, no mês passado, né? Que aniversário foi o meu querido Charles Charles, abraço pra você Feliz aniversário atrasado Mas o que vale é a lembrança, Charles Abraça a todos aí Ariosvão, Clício Turma toda da Autopeças Padre Cícero Alô, alô meu querido Moisés Autopeças Padre Cícero A Padre Cícero possui o melhor em linha leve Nacional e importados Pesada, utilitários Motopeças e autotintas Vem pra cá, vem Somos a loja oficial do Mercado Livre E você consegue fazer compras Sem precisar sequer sair de casa Quando o seu veículo precisar Você já sabe com quem pode plantar Autopeças Padre Cícero Ei, e agora, ó Vem até 12 vezes sem juros Pronto, falei da Autopeça Padre Cícero Se você precisar de peças Vá na Autopeça Padre Cícero Já tô sabendo, viu? Já tô sabendo Quem quiser contratar a Luana Somente mais um reforço Mais uma vez, Luana Operadora 88 Fala com a Ultran Santos O gigante, o embaixador de Camusim Gigante da comunicação, né Ultran? Ele e o Cícero aqui Estão lado a lado Coladinho, coladinho ali Ultran é uma pessoa boa demais É, Ultran é uma maravilha Boa demais Olha quem tá olhando pra ti ali É Manoel Gugel A lenda do forró A maior referência do forró brasileiro Eita, menina E ele acabou de dizer Que eu vim daqui É o caba macho Bora, Simbora Vai, Luana Simbora, meu teclado Mais uma, bora Bora relembrar com Luana Souza Bora Eita Forró Podó Com Tony Nunes Já faz um tempo que eu tô te olhando E eu vou ter que dançar com você Ai, bebê Ai, bebê O teu olhar já tava me amando Eu chego até sem ele perceber Olha você Tem apostado em mãe, eu sou metal Ela nasceu, não altera o meu emocional Só pensar nisso quase explode o peito Olha, eu já tô ficando encantada É mais do que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Vou devagar, não vai ter outro jeito Olha que é devagar Quero arrepiar no teu pescoço devagar Falar no teu ouvido e te fazer arrepiar Tu vai lembrar de mim Assim, bebê, ó Quero o balanço do cabelo Eu quero ser teu ritmo Tu mostra pra minha boca Teus lugares favoritos Olha, facito Bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando cê me beija com essa beleza E é malícia com delicadeza Facito, facito Bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Tu é moldurão, quebra a cabeça Olha, sou eu que tenho a peça Valeu, Tony Nunes, obrigada Bora, bora, bebê Menino Luana Souza ao vivo Já faz um tempo que eu tô te olhando E eu vou ter que dançar com você Ai, bebê O teu olhar já tava me chamando Olha que eu chego até Sem ele perceber Olha, você tem a força do imã E eu sou metal Ela dança e eu não altera o meu emocional Só de pensar nisso Quase explode o peito Olha, eu já tô Ficando encantada Mais do que o normal Confunde sentimentos Tô passando mal Vou devagar, não vai ter outro jeito Meninas Devagar Quero arrepiar no teu pescoço Devagar Falar no teu ouvido E te fazer arrepiar Tu vai lembrar de mim Olha, eu quero o balanço do cabelo Quero ser teu ritmo Tu mostra pra minha boca Teus lugares favoritos Olha, facito Bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando cê me veja Dessa beleza E é malícia com delicadeza Facito, ó facito Bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Tu é moldurão Quebra a cabeça Olha, sou eu Sou eu que tenho a peça, menino Simbora, bora, bora Meu teclado Estamos em volta com o nosso Forró Bodó E atenção direto pro palco com ele O protão romântico de São Paulo André Alves Ei Andrézão, tudo tranquilo? Seja bem-vindo, Forró Bodó Meu compadre Vamos embora? Muito obrigado Vamos embora Solta o homem aí, vai Arrocha Ao vivo o maior programa de forró do planeta Terra Arrocha Ao vivo Eu vou te dar um burro tão romântico no primeiro Forró Bodó com Tony Lunes Vem, 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 vem Toda ajeitadinha Toda cheirosinha Toda empinadinha Que hoje vai ter Olha que tapa na vassoura Para a vassoura Para a vassoura Tapa na vassoura Baixa na primeira Baixa na segunda Baixa na terceira E vamos mergulhar No seu corpo lindo Todo bronzeado Todo ajeitado Que hoje vai ter Olha que tapa na vassoura Tapa na vassoura Tapa na vassoura Tapa na vassoura Hoje, barulho, empresário Mural Gilmar Gravações Meu maestro Guilherme Barros Vem, vem, vem Toda ajeitadinha Toda cheirosinha Toda empinadinha Que hoje vai ter Olha que tapa na vassoura Tapa na vassoura Tapa na vassoura Tapa na vassoura Baixa na primeira Baixa na segunda Baixa na terceira E vamos mergulhar No seu corpo lindo Todo bronzeado Todo ajeitado Que hoje vai ter Olha que tapa na vassoura 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 São Vivo Eita, Andressão Tudo bom? Viva! São Paulo Você é diretamente de São Paulo Que bom Mas você é cearense, André? Eu sou cearense Eu nasci em boa viagem Boa viagem, mas já está há muito tempo em São Paulo Foi embora para São Paulo Em 1995 95, caramba É E quem quiser entrar em contato com você Como é que faz? Liga para qual telefone? Fala aí É... 011, né? São Paulo Operadora 11 Está ali o telefone 9 9 93440207 Arriegua Produções Arriegua Produções Cara, dá a voz bonita, né? É um vozeirão, né, meu irmão? Obrigado, Tony Você é louco de rádio lá em São Paulo, não? Você é meu ídolo da comunicação Carisma está aqui, viu? Tamo junto Qualquer dia desse eu vou apresentar um show seu lá em São Paulo Se Deus quiser Qualquer dia desse Quando tiver um porrozão daquele lá Eu vou bater lá Ah... Seja... É... Você sempre vem em Fortaleza? Vai lá em boa viagem? Sempre É... Meus pais moram em boa viagem Moram em boa viagem Isso Então está bom demais Inclusive, gostaria de mandar um abraço aqui para o... Manda! Vai aprofundar Temar E o seu irmão Os taxistas de boa viagem Abraço, Temar Temar do táxi Pronto Isso, irmão Bora cantar? Um abraço Bora? Bora Mais uma, vai Solta aí, vai, Vlad Forró Bodó Com Tony Nunes Entre soboços e lágrimas Aprendi uma coisa Temos que seguir Aqui está a minha história de amor Aqui estou eu Quase que afogado em lágrimas A saudade me machuca e me sufoca Pra lhe amar Foi que eu nasci Ao lhe perder Por pouco não morri Deus Traz ela de volta pra mim Por que viver sem ela Não faz sentido É tão ruim Eita, Marcelo Um Deus Quero essa mulher Na minha vida Ontem, hoje, amanhã E até o fim Bora, meu Entre soluços e lágrimas Rolando Até o suplico Pra lhe trazer de volta Já ajoelhei Já deitei Já levantei Pensando em ti Eu não consigo dormir É, confesso que está difícil demais Deus Traz ela de volta pra mim Por que viver sem ela Não faz sentido É, confesso que está difícil É, confesso que está difícil É, confesso que está difícil Quero essa mulher Na minha vida Ontem, hoje, amanhã E até o fim Deus Deus Traz ela de volta pra mim Por que viver sem ela Não faz sentido É tão ruim Deus Quero essa mulher Na minha vida Ontem, hoje, amanhã E até o fim Eu quero lascar Marcelo na hora Mas faça isso não Pelo amor de Deus Obrigado, viu? Ô, meu irmão Eu que agradeço Eu fui dessa música chorando Com saudade De uma bandida Que, ô, bicho Bestecoando, viu? Por que é que você está falando E olhando pro Marcelo? Você fez a música quase chorando E eu quase choro também Você cantando Ô, Arnô Castigo grande, né, Arnô Um negócio desse Eu não vou nem cutucar o Jean É melhor passar, né, Jean? Hein, Arnô? Olha, Tony Parece que foi Foi uma vacina Pro meu amigo Marcelo Ô, cipuada Pesada essa daí Meu Deus do céu É, Guilherme É, Guilherme Perboni Bora, Maria Deus me defenda, Guilherme Olha, meu amigo Tony O rapaz Tem um gogó diferenciado, viu, Tony? Muito obrigado Esse gogó dele Muitos tentam Mas pouco consegue Essa magia que ele tem aí no gogó Parabéns Obrigado, viu? Música muito bacana, viu? Isso tudo foi culpa daquela mulher Que eu amei tanto Como era o nome dela? Rapaz, eu posso falar Vai que o marido dela fica com raiva Não, então fique quieto Mas é ela mesmo Eita, Josi Não larga ele não Que eu te quero de volta Não fale não Senão vou falar também Né, Tony? E a bronca está no meio do mundo Né, Pathy? Tudo bom, Pathy? Tudo bem, Tony? Vamos puxar o assunto Não sei se eu puxo É melhor não, né? Eu não sei do que você está falando Também não É, maestro Maestro, alguém já se apaixonou pesado por você Sem ser a sua mulher Evidentemente na época do solteiro Por esse rosto lindo Essa... Essa... No meu ciclo de vida Todas que vieram para cima de mim Se apaixonaram loucamente E foram à loucura Porque eu sou bom amante Ah, você é uma E eu sou muito bom para minhas mulheres Ah, entendi Além de ser muito carinhoso, viu? Ô, maestro Você, quando era um menino Era um menino feio também? Ou era... Eu nasci assim Meio feio Meio feio Meio feio Mas eu queria aproveitar esse espaço agora Que você está me dando André A música que você fez lá com o padre Que o Brasil... Que você mandou um vídeo para mim Qual é a música? Eu achei muito bonita a música Olha, uma música bonita do padre O padre Antônio Maria Tive o privilégio de... Que é uma referência, né? Ter uma música minha gravada por ele Para mim é uma honra Junto com o meu amigo Carlos Gabriel O padre Antônio Maria é um querido É um querido Francis Lopes Francis Lopes Isso Cara, um abraço grande Eu quero que você venha depois aqui Para cantar a música do Francis Do padre Antônio Maria Você tem mais tempo aqui com a gente Deixa eu só mandar um abraço rapidinho Manda, vai Os parceiros da gente A gente nunca pode esquecer, né? Meu amigo Sol Nascente Da Rádio Local FM Pronto Viola especial Pronto Meu amigo Albino Do Recanto Cowboy Pronto O Fernando Gelaguela Pronto O Paulinho Do Sertão do Amigão O Alemão Boi na Brasa Pronto Meu amigo Miguel Caveira O melhor inox de São Paulo Pronto E para todos os nossos amigos do Brasil Todos do Brasil Obrigado a todos pelo carinho Pois é As melhores frutas do planeta Você encontra aqui na Perboni Brasil Pensa em fruta e Perboni Brasil Sabe aquela uva docinha Sem semente Ou com semente Que você compra no supermercado Pode Pode ter certeza Que tem a qualidade Da Perboni Brasil Às vezes você nem vê Mas a uva mais docinha Que tem é da Perboni E quem tem supermercado Sabe do que eu estou falando A pera A maçã As frutas exóticas Você pensar em fruta Mas quando eu falo em fruta São todas as frutas Qualquer tipo de fruta Você encontra na Perboni Brasil Perboni é gigante Do Brasil inteiro Você que tem supermercado Sabe do que eu estou falando E aliás Você que tem um supermercado E não compra Perboni Brasil Está deixando de vender A melhor fruta do planeta Para os seus clientes Você tem que ter no seu supermercado Perboni Brasil Perboni Brasil Essa é a marca da fruta Alô Foguinho Aí na CEAS Alô Foguinho Alô Neure Alô Bibi Bianco Alô Gustavo Abraço grande Para o meu querido Neure Bianco O meu querido Ramos A turma toda A da Perboni Brasil Todos os dias As nossas equipes Atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes Sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perboni Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendel Steinbrook No CEASA de Maracanau Ou ligue 3299-1722 Perboni Brasil Fruto de uma geração saudável Vamos se dar Eu forró Não para Alô Alô Pai Lano Alô meu Ceará Vem aí Sabe que agora Eu tenho que pegar até uma cola Que o nome do homem é diferente Diferenciado rapaz Mauri Macario É isso? É sim Você é de Pai Lano Mauri? Sou sim Mas como é que chama mais você? De Mauri ou de Macario? Rapaz chama dos dois Um chama de Mauri Outro chama de Macario De Macario Do jeito que chama atende E vai cantar É sim Bora cantar? Bora Bora Alô Alô Eu tenho certeza que o Pai Lano Tá todo ligadinho nessa hora né? Tá Bora Bora Vai vai Mauri Vai Forró Bodó Com Tony Nunes É mais uma do Mauri Macar 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 Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério Bora Tadeu É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho E me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo A aproveitar Eu não vou deixar E nada atrapalha E hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério O alô com o meu amigo Rogerinha Tivela Moda Divino Caju Provinete Empreendimentos Bora Hugo Edu falhando para o mundo Oficina do Neto Sai cedo hoje do trabalho E me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança E eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo a aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe E hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Estourou Vamos nós Ou quem quiser entrar em contato contigo Como é que faz? Qual o telefone? Telefone para shows É 888-994-94-2834-instagram É arroba maurimacario Rede social Só maurimacario Só instagram Quem quiser entrar em contato contigo Já foi Já foi Pronto meu garoto Está ali o telefone para você ligar Quando você vai Você vai com a banda toda Evidentemente Leva a banda com os seus meninos Os tecladistas A sanfana vai tudo Né Maurinho? Vai Vai tudo Naquela região você já toca bem Ali é russas Ali é pailhano Naquela regiãozinha ali Você já toca bastante por ali Já dá para pegar o do pirão Antes Quando você não está cantando Qual a atividade tua lá em pailhano? O que é que você faz? Rapaz Atividade que eu faço Eu estudo e trabalho Trabalho em que lá? Eu no meu negócio No seu negócio O negócio seu mesmo Ali é teu pai que está contigo? É Meu pai Seja bem-vindo Um abraço grande Até brinquei com ele Numa gravação Na hora que eu cheguei aqui Vai estar no meu Instagram Tá vendo aí? Se quiser me seguir na rede social Tony Nunes Oficial Pode seguir aí Tony Nunes Oficial Pode me seguir aí Que tem muita coisa boa Abraça o povo lá de pailhano Leva esse abraço lá Ao povo de pailhano Seja bem-vindo Maurinho Sucesso para você Muita sorte Que você se dê bem na música Tá bom meu amigo? Vamos cantar mais uma? Bora? Vai para o intervalo Solta, Vlatson Vai! Isso aqui é composição minha Vai Maurinho! Forró, rodó Com Tony Nunes A festa começou e não tem hora pra parar É pra dançar forró até o dia clarear Já cheguei aqui Tô curtindo uma rocha Dançando a pisadinha do jeito que a nigga gosta Mexe, rebola Mulher não para não Hoje eu quero ver poeira no salão Essa morena dança e mexe muito bem No ritmo gostoso É nesse vai e vem Vem, vem, vem É nesse vai e vem 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 Agora meu amigo Rogerinho, a gente bela banda praia Oficina do Neve Forró, roda, menino, vai! A festa começou e não tem hora pra parar É pra dançar forró até o dia clarear Eu já cheguei aqui, tô curtindo a rocha Dançando a pisadinha do jeito que ela gosta Mexe, rebola, mulher não para não Hoje eu quero ver poeira no salão Essa morena dança e mexe muito bem No ritmo gostoso, é nesse vai e vem Vem, 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 é nesse vai e vem 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 Forró, roda, roda, roda Forró, roda, 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 roda Estamos de volta aqui com o nosso Forró Byedó Bom sabadão pra todo mundo e agora direto pro palco Porque vem ela aí, ó Josi Maria para Josi Forró Byedó com Tony Nunes Já em clima de carnaval Hoje, 3 de fevereiro, o talento gogó da Xoxi! Atenção! Joga a mão pra cima, desce, 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 agora moçada! Ela tá solteira, bem soltinha, muito louca e não sabe o que fazer Ei, essa mina é pra valer, pega um, pega dois e bota a bota pra descer Ei, já vou logo lhe dizer, ela joga o rabetão no chão e vai descendo assim E a galera vai falar, ela joga o rabetão no chão, empina o bumbum Ela desce até o chão, ela quer chamar atenção Pega um, pega dois e bota a bota pra descer Ei, já vou logo lhe dizer, pega um, pega dois e bota a bota pra descer Ei, eu não quero nem saber, ela joga o rabetão no chão e vai descendo assim E a galera vai falar, ela joga o rabetão no chão, empina o bumbum Ela desce até o chão, ela quer chamar atenção Pega um, pega dois e bota a bota pra descer Ei, já vou logo lhe dizer, pega um, pega dois e bota a bota pra descer Ei, eu não quero nem saber, pega um, pega dois e bota a bota pra descer Ei, já vou logo lhe dizer, pega um, pega dois e bota a bota pra descer Ei, eu não quero nem saber Josi! Eu gostei, foi de uma coisa aqui Josi, tô cada dia que passa mais linda Meu Deus, eu não te vejo há um bocado de tempo Até o Marcelo ficou encandeado ali Que foi, Marcelo? A Josi mexeu com o seu coração? Oi, Marcelo Ou foi ela dançando na rabeto assim com ela? Como é o negócio? Como é que foi assim? Faz aí, meninas, vai Olha aí Quer matar o Marcelo, é? Um swing gostoso Não faça isso pro lado do Arnul, pelo amor de Deus Vai, Marcelo Swing gostoso, rapaz Quer saber onde é que você vai tocar o carnaval Pra gente ir lá, né? Combinar Eita, gente Entra aí na rede social, né, Josi? Pode falar Pronto, olha, você vai lá no Instagram e bota Josi Maria, arroba Josi Maria Oficial E você segue a gente, dá uma olhadinha nos nossos shows, nossos eventos Fiquei cansado, viu, gente? Dançando aqui Zero Operadora 85 Quem quiser entrar em contato com você O telefone tá aqui embaixo, né? 98713-6060 E você contrata a gente pra fazer o seu evento Aniversário, casamento E o carnaval, a gente tá com esse pique aqui todo, viu? A gente já tá botando o próprio clê, viu? Já tá no clima do carnaval Tony, eu não acredito que eu tô contigo aqui, Tony Que maravilha, gente Não vamos falar muito lá pra trás, mente, não Não vamos lembrar o passado, não Que o pessoal vai começar a se ligar na idade É verdade Contrate essa grande artista Você que tem uma vaga no carnaval Contrate ela Com Tony Nunes Com Tony Nunes Beleza Muito melhor do que o Maestro Duzentas vezes Não, não se compara Mas Oliveira A mulher cheia de swing Cheia de gás, né, Maestro? Tô avisando Quem contratar A marcharada vai Porque ela tá com o corpo de balé Mais belo de Fortaleza As ozetes Agora Tá com o corpo de balé Mais belo de Fortaleza E vai a marcharada Toda dia solteira Eita, menino Bora, bora Fortaleza Você é a Bianca É, Bianca Stéfani Bianca Stéfani A Bianca Stéfani é alta Quase da minha altura Bichona 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 E aqui a baixinha Vitória Ellen Vitória Ellen Tá Ô, 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 ô O cara que mais entende De carro no Brasil Tem três máquinas agora Eu queria que você Definisse aqui Três máquinas Dessa Se fosse um carro Quais seriam Essas três máquinas Evidentemente Olha, olha Olha só O nosso grupo Que mais entende De carro no Brasil Se fosse um carro O que seria Olha só Ali é uma Uma Vogue Sei não Aqui é uma Range Rover Evoke Que é compactazinha Essa moça linda Que é uma Uma Posso falar? Pode Uma traquezinha Que é compactazinha Olha pra mim Não É o traque Aquele da Chevrolet É lindo Combina com você mesmo Gostou E do lado direito Ali a Bianca Ela ali é uma Range Rover Também Uma evokezinha Pra combinar O estilozinho Do rostinho dela E o Arnô Seria uma combivé Pegando fogo Com o motor Doido Pronto O Arnô É você Arnô Arnô Você gostou mais Você gostou Da Rose dançando ali Josi Eu estou aqui Graçando com ele Que é pra Você dar uma respirada legal A Josi Você estava ali Mas você Olhando assim Arnô Dançando Você gostou mais Da Josi Da Bianca Ou da Stephanie É Vitória 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 Tônia As meninas São tão espetaculares As três Que não dá nem pra dizer Qual é a melhor Todas são muito boas E ela dança pra caramba Parece uma Uma Cláudia Leite No palco aí Desses grandes shows Aí do Brasil Bacana demais Aqui é o Rei das máquinas pesadas A do Samarina Só chamar a Samarina É Que gente boa demais Agradecer A dona Socorro A gráfica Todo mundo lá Viu Bacana né Tony Bacana A minha cunhada A dona Lucinei De lá da gráfica A minha mulher querida Linda Maravilhosa Socorro Minhas filhas Nicole E Marina Um abraço a todas Amos todas vocês Todos abraçados Josi Quer mandar alô Pra alguém Josi Um alô especial Pra toda moçada Para os bazinhos Que a gente está fazendo Os eventos Você fazendo show A noite Você continua fazendo Muitos eventos Aqui em Fortaleza Tinha dado uma parada Naquela época Dei uma paradinha Comecei a trabalhar Na área de cabelo Montei um salão Mas aí um dia Uma cliente chegou pra mim E falou assim Josi Eu vou te falar uma coisa Volta a cantar Volta Aí eu falei Mulher eu fiz alguma coisa errada Não tenho cabelo Não mulher Porque eu acho que é melhor Tu cantar Faz o cabelo de dia A noite e canta Que dá certo Às vezes dá certo Então E é isso gente Obrigada Olha eu quero falar pra vocês Que eu estou assim Maravilhada com vocês Com todo mundo gente Todo mundo nos recebeu bem A equipe todinha Você assim Um prazer Você falou Gente que está jovem Você meu amigo Está um boizinho Viu Notícia não Não cutuque não É do mesmo jeito Mas não muda não Não cutuque não Não cutuque não Não é não Paty Não é não Deixa eu dar uma faturada Que eu ainda quero conversar contigo Falar aqui da Max Rede Carnaval semana que vem E eu estou aqui ó Com a diretoria da Max Rede O que esses caras prepararam De ofertas Para este carnaval Olha Você não vai ver em canto nenhum Só vai ver na Max Rede Tudo preparado Para o carnaval Max Rede Tudo preparado Você pode ir nas nossas lojas E vai encontrar tudo Para a sua festa de carnaval Tudo pronto O estoque Vai ter muita oferta Agora semana que vem Já a partir de agora né Flávio A partir de ontem Né E está garantido O fornecimento de bebida Churrasco Tudo para churrasco Tudo para o carnaval Espumas Tintas E tudo mais para o carnaval Boa Negis Tudo pronto Carnaval de preços baixos Max Rede Quem quiser antecipar Carnaval é sábado Pode antecipar tudo Hoje as lojas abertas Agora à tarde Funcionando Só esperando o povo Isso mesmo pessoal Ó Vem pra cá Vem pra Max Rede Nós fizemos preços Embativos Preços nunca vistos antes Pro carnaval Não é isso Flávio Preparamos Todas as lojas Só você Vem conferir com a gente Você não vai perder Essa oportunidade Vem pra cá E você sabe né Tem sempre uma loja Max Rede Pertinho de você Garanta seu carnaval Enche a sua dispensa Ó Também Na Max Rede Max Rede O máximo na economia Bom Josi Deixa eu te fazer um convite Eu tive a semana passada Lá na feira de Messejana Comendo uma panelada Puxada Passarinha Tomando uma cachaçinha Evidentemente também E a gente vai mostrar As loadas que eu fiz lá E é bom Tá bom? E é bom Solta aí já já A gente volta com mais Porró Mais música pra você Se você for A gente volta com mais A gente volta com mais O suco é real A água gelada É muito bom A minha cachaçinha É só É, mas que ama Se você não assistiu o filme todo mundo, vai ficar bonito que nem eu Estou chegando aqui na feira de Bessejana E pra gente encarar essa feira aqui, que é uma das maiores do Brasil Só um caldinho de cana pra gente começar Deixa eu botar aqui Arrocha aqui, menino Olha a zoada Só presta assim, ó Arrocha aqui Já apaguei Olha o cabo desenrolado Bota aqui um caldinho de cana Deixa eu ver se tá bom Vai, pronto Agora nós vamos enfrentar a feira de Bessejana A gente andando na feira de Bessejana, você vê que tem tudo aqui, ó Que você precisa Tudo Tudo aqui, ó Vestido O que Olha ali Fazendo as contas de manhã bem cedo Peguei no flagra Do apurado E se apurou tanto dinheiro hoje Que ela não sabe onde botar dinheiro aqui Ó aqui, não sabe onde botar dinheiro E aí? Como é que tá o movimento? Tá ótimo Sabia que eu vim direto aqui e disse assim Tony, vai ali no pirulito ali Eu digo, é lá que eu vou Ó é, só fazendo o apurado Desde manhã bem cedo aqui Ó aqui, o dinheiro aqui menino É com uma pá e uma paeta direto aqui Tudo certinho? Tudo, tudo certinho Olha que coisa bacana aqui Somente coisa bacana aqui, bonita aqui, ó Tá vendo aqui, ó Olha, coisa linda aqui É a feira de Bessejana E a gente vai andando por aqui Mostrando a feira Pode se aproximar e comprar Tudo bom? Aí é dona Vera Eu tô sacudida Meu nome é sacudida Por que sacudida? Porque eu gosto do forró Bodô, godô Mocotó com arroz, feijão, macarrão e resolução Tá bichiga Olha aí Tu viu? Agora ficou legal No meio das garotadas No meio das peixadas No meio das meadas Com sapato com meia Esse é um dos melhores cabileireiros Aqui da feira de Bessejana Dando um trato, acabando de dar um trato ali No mestre ali É um dos cabileireiros mais prestigiados Aqui na feira de Bessejana A venda é ele Dando Ele e a senhora do lado ali Cada Cada corte É Um cliente satisfeito Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? Vai Aqui Aqui, ó Na televisão que é o Tony Nune Me diga uma coisa Fiz na feira Isso aqui, ó É o melhor cabileireiro de Bessejana Aqui, é Olha ali, irmão Corta tudo Peraí Olha, o melhor cabileireiro de Bessejana É isso aí Agora Deixa eu fazer Alô aí, puxilito, boca de lata Mandar um alô pra quem? Puxilito, boca de lata Peraí, mandar um alô pra quem? Vem cá, doida Não pegou, não Não, peraí Não se mostra pra cá, não Puxilito, boca de lata Puxilito, boca de lata Tudo bom, meu irmão? Eu vi o outro A mulher é casada, é? É, é casada, vai Você viu ali Mostra ali, vem pra cá Mas pra gente tomar Mostra ali O melhor cabileireiro de Bessejana Um dos melhores A senhora, tá aí, Ronaldo? Aqui é o local mais top pra cortar cabelo Você chega aqui com afeição meia feosa Mas sai bonito que quando chega em casa Às vezes a mulher não acredita que é você Porque você cai nas mãos desses mágicos Agora eu queria perguntar Esse cidadão aqui, cabeludo Deixa eu ver aqui, ó Cabeludo total Me diga uma coisa O senhor vai cortar Os cabelos da cabeça É dos braços Ou dos peitos Já viu o cabelo nas costas Ou já Já viu o cabelo nas costas Ou já Aí é mais caro Pra cortar os cabelos dos peitos Aqui o cabelo tem que usar aquela besteira Porque Essa tesoura aí não dá sença não Isso é um costador de grama Parece um caranguejo Bota aqui Ó um caranguejo Que maria Você é casada? Olha aí Casado? Viúvo, viúvo, viúvo É, matou uma mulher de raiva A mulher engachada com a ruma de cabelo Dessa quem é que quer? Tá aqui Mais um cliente satisfeito Tudo bom, senhora? Tudo bom, amigão Tudo bom? Tá sentindo, tudo bem? Tá sentindo que tá diferente? Já ficou diferente? Tá, tá ficando mais diferente Chega A mulher vai estranhar Chega em casa A mulher vai estranhar Como é o nome da senhora? Vanusa Dona Vanusa Quanto é o corte? Doze reais Doze reais Pronto Aí meu marido, o Ronaldo Aí o Ronaldo O marido dela Trabalhando junto é melhor Tá, o Ronaldo Mais um cliente satisfeito Tudo bom, mestre? Cadê meus pneus? Que tu prometeu? Não fala em pneu Que tá maior confusão do mundo ali Lá no Mucuripe Tu prometeu os pneus Tu e o Fernando da Gata Ô, o Fragata Foi o da Gata Olha Foi o pneu Eu não sabia Porque o pessoal me impede as coisas assim Aí quando ele fala assim Tony, cadê? Eu penso que é o pneu Diga o pneu Depois eu dou Já tá maior confusão Tá ficando bonito aí? Aqui é o Ronaldo Costa Couto Aqui é o Inviolenta Aqui na matéria O cara ficar bonito Aí deixa o cabo bonitão aí Total Doze quanto? Doze quanto E faz tudo completo Manda um recado Quiser que tira a azura aí Hã? Quiser que tira a azura aí Ele tira Ele tira também Manda um recado Tua mulher em casa Pra ela lhe conhecer Quando chegar em casa mais tarde Eu quero que ela se lasque Tu? Que isso? Pelo amor de Deus Deus me livre Mora onde? Ali na Bartolomeu Quatro e dois nove O meu funil Viu, cadê os pneus? Eu tô perguntando pelos pneus Olha aí Amanhã eu vou pegar lá no Ivo Olha aí Pneus Faz tempo que eu tô careca, mano Rapaz Bora Mandei da compra, Tony Ei, eu tenho uma notícia pra te dar Olha o dono da galinha aqui, olha Então pega É o dono da galinha, é? É o dono da galinha Apareceu o dono da galinha E agora? É o jeito de eu vou ver, né? O dono da galinha chegou Agora lascou Agora eu fudio Eu vou dispensar Vai vender tua galinha que é melhor O filho vai comprar agora Eu vou criar Vai criar? É E é que dá pra criar aqui no bucho? Não vai tirar Vai criar galinha no bucho Bora sim, bora Valeu, Ronaldo Um abraço Bom dia, gente Valeu, valeu Os clientes aqui Tudo bom, meu amor? Rapaziada cortando o cabelo aqui Todo mundo tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia Olha aí, cheio de mulher pra botar Ajeitar as panelas A senhora vai botar o que aqui? O fundo Vou botar só o fundo Quanto é que o senhor cobra pra botar o cabo no fundo? É, desamassa o fundo e bota o cabo É só dez Aí, o homem que ganha dinheiro botando o cabo no fundo dos outros Vai chegar aqui, é dez conto? É dez conto E aí, o serviço ali, o que é? Ali é um cabo de leiteira Cabo de leiteira Ele também tá ajeitando a boca pra empurrar o cabo É A senhora também vai botar o cabo? Só o cabo Aonde? No fundo Vai botar também, mulher, o cabo? Não, tô só observando hoje Tô só na observação Vamos ver se vão botar o cabo direito De forma correta De forma correta, tá vendo, Rerma? Viu, Rerma? Olha, ela vai botar o cabo no fundo E ela tá só observando se tá de forma, vou até botar aqui, se tá de forma correta É assim É, só urubu cevando Só, porque se botar no lugar errado Aí dá ruim, aí dá ruim Ouro come, pronto, tá aí Tudo bom? Já deu certo aí? Já botou? Deu certo aí a panela? Não, não estou usando panela Ah, não tá usando não Eu esqueci de trazer as minhas pra botar Eu tô com as panelas lá em casa Olha o que pena, tinha trazido Tinha trazido Ah, lembrei o Bill Aí Bill não trouxe Bora descendo por aqui Tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia Boas vendas Olha aqui o mercado da carne da Feira de Messejana O povo tudo comprando carne aqui Você vê o movimento aqui Grande o movimento Grande o movimento aqui na Feira de Messejana E a gente vai por aqui Bora, Rerma Tá aí a galera comprando carne no mercado Ela tá ligando pra casa dentro Que as vendas foram boas Se você não assistiu o filme todo mundo Vai ficar bonito que nem eu Pessoal, chegando aqui e comprando? Chegando e comprando Porque o lugar de comprar barato é aqui É aqui, Pronta-feira de Messejana Olha o empresário aqui Vocês aí da televisão conhecem aqui Olha ali, que é o empresário aqui Do ramo, olha aqui Aqui, olha Vai pra aquele lado ali, olha Olha, olha Olha, tá o Zé Luiz aqui escondido Olha aí, encontramos o Zé Encontramos o Zé Luiz aqui Bom dia, Zé Como é? É o corno mais alegre de Messejana Olha a mulher dele me mata Olha a mulher dele me mata Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cante a música Cante aí, vai Agora Vai Pera aí Meu céu É minha vida Meu Deus Minha querida Meu copinho de amor Valeu, valeu, valeu Eu estou te esperando Minha alma está queimando Valeu, valeu Esse fogo abraça a dor Dizem que portador não merece Ô, meu amigo Portador não merece pancada Portador E mandaram perguntar assim Dizem Ei, Louro José Cadê Ana Maria Braga? Vixe, Ana Maria Braga Está lá do outro lado Atalhando lá Ei, mano Valeu, meu amigo Valeu Está vendendo o que aí? Ele está lá para aí, dele Está vendendo o que aí? Água e tapete Água e tapete A água Para limpar o tapete Tudo bom, minha senhora? É um profissional Isso é um grande profissional do peixe Trata um peixe como ninguém Ele Olha aí, olha Olha o que é um profissional Inteiro Inteiro Está vendo? Aí é um profissional Vamos mostrar o que é um profissional do peixe Aí Olha Olha O que é um profissional do peixe aí Agora é fake Só o coite de uma burra Olha 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 Estava balançando com o Caio Como é? O que é, mano? Cornetuf Vai Cornetuf Filho Eita Boi Aqui ainda você compra o colorau Isso aqui, ó Original Aqui é original Colorau Ah Você compra tudo aqui para casa Aqui ainda é original Esse colorau aqui é o caseiro, né mestre? Que vem do açafrão mesmo É Caseiro Olha que beleza de alho, ó Olha o alho, ó Que maravilha Escolhido Então na feira você encontra tudo isso E muito mais aqui na feira, bora Agora Agora vê se você já comeu um pneu de moto assado É a passarinha Pessoal, olha ali tudo na passarinha Ali, ó Prontada a passarinha Rainha da passarinha ali Ali, ó Pronto, ó É a comida light Feita aqui pelo chefe Ivan Chefe Ivan O rei da passarinha Quer não, agora não Tá aí o chefe Ivan Quanto é o moito de quente? Parar demais Cinco reais Cinco aqui Olha aí Quatro reais Alface Alface Então tá aqui, ó Bota uma boa aí também, vai Arrocha Vou levar logo para casa Olha aí, meu amor Tô levando para você comer uma alfacezinha Levando para misturar amanhã a panela em casa Tô comprando dela para a gente se limpar, meu amor Porque a cachaça ontem foi pesada Pronto A gente mostrou aqui Aqui é onde o pessoal Quanto é a cabela aqui em Messejana Você é o? Abimael Abimael Também é outro grande profissional Fazendo mais uma transformação aqui Como é o nome do senhor? Marcos Marcos, é Casado, solteiro? É... Junto? Junto, junto Bom, o senhor Marcos tá dando um trato aqui no cabelo Tudo bom, meu irmão? Tá dando um trato no cabelo Para chegar em casa Hoje bonito e diferenciado Com certeza absoluta Vem cá, meu cabelo Como é? Tu gosta de quê? Tu gosta de quê? Eu gosto de mulher De onde saiu esse pica-pau, menino? Que eu não sei Mas hoje em dia o amor é real Acabou o real Acabou o amor Você é casada, solteira? Eu noivei ano passado Foi no meu aniversário Na Praça Ferreira Dia de Reis Tá noiva com quem? Com ele? Não Meu noivo tá em casa É militar Depois que eu Apareci na praça Com os muchachos Vocês me apoiaram na TV Diário Minha vida mudou pra caramba Eu tô no Kawai Tô no Instagram, no Facebook Beijo Tá bom, que bom, né? Aplaudir ela aí Ela é O marido dela Ela tá dizendo que ele é militar É do gato E ela dança de manhã aqui Quando chega de tarde O caba engata ela Ele é capitão Aposentado Da polícia militar Ah, dá pra pensar Que era do gato Que ele engatava em tudo de tarde Quando chega em casa Diga, meu filho Mais dinheiro, tá? Diga Um realzinho aí pra ela Um real Dá um cheirinho pra você Pra arrumar uma confusão em casa Pronto Olha Hein? Durnune Dê um cheirinho na mulher Vai, vai, arrocha É Ele tem que ter cuidado Com a peso da mulher, né? Só que hoje em dia Não é mais Chinela, chicote Se chama pimba de boi Bora Oi Ô bicha jeitosa Olha a parcela Pra pagar o aluguel Pagar o meu aluguel Olha a parcela Capixiga Meus ouvidos Ofereça a ele aqui Desse jeito Pega aí Como é que o caba não compra Numa pressão dessa? Bora Olha 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 Aí o artista Ó o boy de papo de Ei 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 Olha Aplauso pra mulher Ó Bora Bora A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Sim 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 Ei Ei amigo Vocês estão vindo aí Eita Cadê os aplausos Negada A mulher boa dessa Dançando Fazendo a festa na feira Vocês tudo olhando O O tio ali Olha Tão tirar uma foto agora É o seguinte Ó Vou passar com ela O caba que não botar Pelo menos um real Na bolsa dela Na bolsa dela aqui Eu ia dizendo outra coisa Na bolsa dela O real porque é miserável Bora Deixa eu bater um foto aqui Um real Só um real É só um real Ó Dois real Dois não leva cheiro não Bora Vou tirar foto Vou tirar foto Vamos mais dois Deixa eu passar por aqui Bora no forra bodó Descendo aqui Olha aqui Tem mais dois aqui Ô meu patrão Tudo bom A bicha Mais dois aqui Olha Olha Mais dois Tá Olha Mas botou Deixa eu olhar Uma vez lá no aeroporto Lá fui tirar o passaporte Minha filha mandou tu mandar um alô pra mim É o Evandro Ah é mesmo Evandro Aproveita e bota dois Conta aí na mulher aí Na hora vai É mesmo pronto Tá aqui Vamos essa Pé sai vai Pode pegar uma cola Pode pegar o que você quiser Viu Quem tá passando sou eu Pronto Um bala seu amigo É o Evandro Comer o panelado Uma suadeira infinita Parece que tava agarrado com a panelada Bora Vamos rodar pra cá Só pego da amarela Só pego da amarela Olha aí Olha Tem mais dinheiro aqui pra tudo Boi Arrocha aí Ô bicha boa e arrumada É Então é aí Vamos dançar Pronto agora Vamos tirar uma foto Bora Bora tirar foto aqui Bora Bora tirar foto Olha aqui ó Agora divida com o produtor O dinheiro Né Vai divida 20 pra lá Mais 20 pra cá Alô Milton Saudade de você Milton Bora Aí rapaz Calbim Peixoto Não morreu Tá aqui ó Tudo bom meu irmão Como é que tá Vai cantar Oi Vai cantar alguma coisa Vou não Vou não Eu não sei cantar não Só sei cantar uma coisa Um cheiro na mulher Paga 5 E se for a minha É de graça Vou pagar 2,5 Arrocha Tá bolando uma faca Aqui do lado Quem é o mais corno De vocês dois aí É o meu amigo aqui Rapaz Ele fala Tá sozinho Mal dele né Marri É Bora Tá vendo aí Oi meu amor Tudo bom Como é que vai A senhora Tô bem Graças a Deus Vem E o meninozinho é seu É Aí dando uma volta Abraço grande Tira a minha foto Tá tirando a foto Já tá tirando ali Ei formiga atômica Vem cá Aqui ó Vem aqui ó Aqui a formiga atômica Chegando Vai Vai comprar um feijãozinho Claro Como é que tá A saída do feijão aí Eu não sei não Como é que tá o teu Ih rapaz A situação do empresário aqui Tudo bom meu irmão Tudo bom Eu tenho uma boa notícia Pra lhe dizer Chega O pneu foi pro saco Olha O cara vai vendo Onde é a borracharia né Tudo bom Como é que vai minha senhora Bom dia Como vai a senhora Tudo bom Maravilhosamente bem A senhora é a dona Ângela Sou a dona Ângela Prazer Viu conhecer a senhora Prazer é meu Assiste o seu programa É muito maravilhoso Muito obrigado O Herma tava me dizendo Que a senhora é tia Do jacaré do repente É sou Tia A senhora faz Quanto tempo que a senhora Não vê o jacaré Rapaz faz bastante tempo Bastante tempo Naquela emoção Dê uma olhada pra trás Pra senhora ver Ô jacaré Tudo mesmo tamanho Jacaré do repente Que agora vim lhe abraçar É o show do Tony Nunes Que agora tá no ar Diretamente da feira Pro Brasil e o Ceará E acabei de lembrar Tony Nunes me arranja Encontrei a tia Ângela Pra emoção aumentar Bem-se a tia Deus te abençoe O tio tá bom? Ai tá maravilhoso Vou dar um abraço Ele ainda chega lá O tio Tá ali o cabra descansando Na porta de casa Ai o cunhado Ele é um KLB Você faz parte do KLB Você faz parte do KLB Que Lapa de Buxo Tudo bom? Como é que vai? Ó meu filho Só descansando aí Sou seu ouvinte de sábado Muito obrigado Tá aqui de sábado aparecendo Tá indo pra onde? Não, mora aqui Tudo é família Tudo é família Tudo é família Só Já conheci o jacaré Também Seu primo Tá lá Aê Conheci Jacaré o primo Lapa de Buxo É Alô morada nova A terra do Zé cantor Ele é de limoeiro De cidade já mudou Pronto agora reforçou O Tony vem me dizer Ele é do KLB Peraí vou lhe avisar Nunca aprendeu cantar Nunca gastou um cartucho Olha que Lapa de Buxo Tá em primeiro lugar Como é que vai a senhora? Eu vou bem Eu não perdo não, viu? Todo sábado, né? Mas rapaz, perdo nada O que aí a senhora? Olha aí O que é isso aí? Que nome? Ah, pra botar tempero Pra botar no feijão Tá comendo o que aí? Vai tomar um banho, mundo Por que tu tomar banho? O bezerro aí, o bezerro Por que aqui te chama de bezerro? Marcos, me tem sido uma água aí Cabeça de boi aí, ó Porra no rei Diz aí que ele saiu de casa Aí a mulher ligou pra ele Duas horas da madrugada Meu filho Começou a chover, olha Aí o vizinho tá aqui Tirando a água da goteira Acabou ligar aí na goringa E ainda tá lá ainda Chupa a manga Chupa a manga, cão Olha o cão chupando a manga Agora tu tem negócio pra chupar mesmo Porque a barraca é toda coberta Mando tu fica É rasgado aqui Já rasgou aí também do lado Como é que, pô? O que houve? Foi um acidentezinho Acidente Foi um acidente Foi com o trem? Não, não foi no caminhão O L.T. foi um caminhão Foi Eu conheço o Milton Milton é nosso patrão Trabalha muito tempo junto Tem de tudo Tem de tudo Verdura, ver mole Tem tudo Gosta de ver Eita, que é doido do meu dedudo A senhora gosta de nana? A senhora gosta de nana? Banana Caneta de nana Caneta azul Azul caneta Eita, macho A zoada da bexiga é essa? E aí, eu tô de núnica Show de bola Bebe água e vai É só um real Eita, aqui a negada Torcedor do Leão O Loura Eita Por que no meio de vocês Tudo e só não tem uma mulher? Deve isso aí Porque tudo vira mulher Ao mesmo tempo E aí, Loura Dizendo que é tudo Tá aí a mulher chegando aí A mulher chegando aí Eu senti uma caatinga de pano queimado Agora foi que eu vi O calor desse Rambo Tudo bom, Rambo? Rambo programado para matar Tudo bom, Rambo? Tudo bom Essa rapaziada aqui dá trabalho? Não Rapaziada do bem Olha o pessoal São tudo direitinho aqui, viu? Olha o Antônio Fagundes aqui É torcedor do Fortaleza Oi, sou o Ceará Olha aí o... Um abraço aí para o Bar da Rose Que é para ficar famoso Bar da Rose Eu ia vir de Isabel Bezerra 359 Qual é a novela que eu estou aí? Fagundes vai entrar Bar da Assunção É o show do Tony Nunes Que eu sei o que é de primeira Estamos no Santa Maria Estamos aqui na feira Olha aí é de primeira A gente fala e não cansa Estou com os dois seguranças Que veio de lá para cá Cadê o Ricardo? É esse do lado de cá É o Cláudio e o Ricardo Que veio para segurar E sair para reforçar Esses dois são de primeira Os seguranças da feira Que veio nos pretendear Ali tem um cidadão Com duas mulheres bonitas Aí é diferenciado Olha, a coisa é diferenciada É tudo bom, meu irmão? Tudo bem, meu pai Chupando moro Tudo bom? É a morante? Aê, da céu Expulsou a mulher Expulsou a mulher Quem é o gostosão daqui? Eu sou eu Só que não Quem é o gostosão daqui? Se fudeu A mulher correu, correu, correu Correu, correu Oi, Pereira O Cabo Atando ao vivo No FaceTime Pereira, tudo bom, Pereira? Aí pelo FaceTime aqui A gente assistindo nós Um abraço, Pereira Olha aí Rapaziada assistindo nós lá Bora Contando o apurado Tá bom a feira? Apurado aí, tá bom? Mais ou menos Tá muito bom De 100 É o quê? Seu vichinho Só nos azulzinhos, né? É azulzinha Eu agora me sinto feliz Aqui do seu lado Olha pra lá nós dois aqui Pensa em dois Pensa em uma felicidade grande Você sabe a minha felicidade? Olha aqui, ó Eu encontrei um caba Com a cabeça do tamanho da minha Olha aí Olha, falar em cabeça Olha lá pra também Eu tô só falando em cabeça Olha De Gaia Nós estamos falando em cabeça Pra cá também Cabeça aqui Olha Olha, olha também Olha eu também Tanto também Mas rapaz Isso quando Isso não é dor de cabeça Quando o juiz Começar a cozinhar, hein? Mas rapaz É chifre no metro derretido Mas rapaz Segura aqui, Bil Vamos nós Parabéns, meu irmão Viu? Mangando dele Olha a água real Aí, tu queria Mangando dele Tu, quem é mais feia? Tu é ele? É ele Quem é mais feia? Tu é ele Eu acho que é ele Quem é mais feia? É ele Ele é mais feia do que tu? É, sim Fica em pé É o tamanho, ó Ei, tira o salto Não fica assim, não Oi, ó Oi Todo mundo se cheirando aqui Tudo bom? Tá cheiroso o perfume? Tá ótimo É, e tá mais tarde Vai agradar o ré, né? Ó, certeza Vai tá em casa? Tá Tá operado, bichinho Tá operado? Mas... Quebrou o fêmur O fêmur Mas atingiu, não? Se ele fez cirurgia? Não, tô dizendo atingiu Claro que não, né? O resto tá inteiro Ah, bem inteirinho Mas já tá bulindo com ele? Claro Ui, gente Vai bem ficar parado pra conversa Olha aqui, rapaziada De fazer o exame da próstata Nós estamos aqui em novembro azul Tu prefere um doutor normal Ou o Zanã no teu escuro? Ave Maria Acaba nunca mais de ter a saúde Se pegar o Zanã Acho o dedo, Zanã É o dedo Bom, encerrando hoje O dia de feira A gente Tá aqui, ó Roda Frouxa A oficina do Roda Frouxa Vamos saber se o Roda Frouxa Quer tá aqui Vem aqui, vem aqui pro sol, mestre Vem cá Cadê o... Vamos ficar todo mundo aqui no sol Me diga uma coisa Cadê o Roda Frouxa? É ele aqui mesmo Você é o Roda Frouxa? É E por que Roda Frouxa? Eu fiquei curioso com esse nome aqui Oficina Roda Frouxa Antigamente era Luiz Carlos Mota É porque quando... É Luiz Carlos Mota e bota pra Roda Frouxa É porque quando eu fui fazer o exame da próstata Cheguei lá, o doutor falou Luiz Carlos, quantos anos você tem? Eu digo, rapaz, eu tenho 50 Então bora, você tá preparado? Tô Aí ele foi e tacou o dedo, né? Eu simplesmente... Aí eu disse, doutor, eu tiro a aliança Ele, meu filho, não é aliança, não é a pulseira do relógio Aí eu... E aí, doutor, como é que eu tô? Lá pra você não tem nenhuma próstata A pena tá com a Roda Frouxa Eu digo, postido, meu nome, agora vai ser Roda Frouxa Mota Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí pegou, conhecido E aí, de repente, do exame da próstata Misturado com Roda Frouxa É Roda Frouxa mesmo aqui, ó No comercial Chegou o artista passando na frente Tudo é ao vivo Chegou um bocado de Roda Frouxa Chegou Ó, olha o bocado de Roda Frouxa Chupando o dindinho Ei, vem cá, vem cá, velho, vem cá Vem cá, dê aqui esse dindinho aqui Vem cá, deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Ele é bom porque é bem geladinho Deixa eu fazer uma pergunta Tu chupa? Não, deixa quieto, deixa quieto É só o que ele faz É só o que ele faz Ah, moleque, dá um sorriso É só o que ele faz É só o que ele faz É só o que ele faz Roda Frouxa Roda Frouxa, deixa eu fazer Puxou um dindinho Bora lá, tem repente agora Pra, a gente tá em novembro Novembro azul, né Então fazer o repente Pro Roda Frouxa, pro Renan Pra todo mundo E rima tudo bem direitinho Bora Pra meu amigo Denan Que é mecânico também Meu amigo Roda Frouxa Que está de parabéns Por isso não vai e vem Eu quero dizer a tu Já fez o exame da próstata Tamo no novembro azul Andando de norte a sul Por isso eu quero falar Não vá se preocupar Não precisa ter enxame Pode fazer seu exame Que é em primeiro lugar Faça o PSA Faça o PSA E mande o médico ver Pra depois ele entender Como é que a coisa tá Vai olhe na hora H PSA é a parada O melhor é a dedada Que Roda Frouxa vai levar De novo De novo De novo Semana que vem Negada Ô fuleiragem grande Essa feira de Messejana Bora pro intervalo Oi Jôs Canta mais uma pra nós Pro intervalo Canta mais uma aí Que tá no Spotify Vai estourado Bora o tempo cura Simbora Forró Podó Com Tony Nunes Se você tomou a sua decisão Eu não posso mais tentar Mas eu sei que o tempo cura as feridas E eu não posso mais tentar Não vai ser como era antes E eu não posso mais tentar Não falo Não ligo Espero sempre a sua volta Para mim Não falo Não ligo Espero sempre a sua volta Para mim Aí você vê E fala Que nada mudou Entre nós Aí você vê Em chama Me chama Me chama de amor De amor Aí você vê E fala Que nada mudou Entre nós Não falo Não falo Não ligo Espero sempre a sua volta Para mim Não falo Não falo Não falo Não ligo Espero sempre a sua volta Não falo Para mim Não falo 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 E chamas de amor Josemaria O tempo cura As feridas Por favor, favor, favor Estamos em volta com o nosso Forró Bodô E agora direto da Cruzeta Alô, Cruzeta Eu sempre quando vou pra Banda de Tauau Eu passo por ali, sabia, Daniel? Cruzeta do Majopiã A melhor cidade que tem no Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte, rapaz Cruzeta lá no Rio Grande do Norte Passando por ali quando desce ali de cabeça abaixo O que tem, vou te falar um negócio, Daniel O que tem de cantor bom nesse Rio Grande do Norte é uma grandeza E a cidade lá vive da música e da fé, viu? É um celeiro de músico lá, graças a Deus É isso mesmo Então vamos ouvir, prestigiar o gogó do Daniel Bezerra Aqui no nosso Forró Bodô Bora, Daniel Vamos embora Bota, bota, bota Arrocha, menino, vai Bota Bota, bota, menino Que forrazão pesada com a gente aqui, viu? Forró Bodô Com Tony Nunes Sucesso da Magníficos, hein? Vim! O gogó do Daniel Bezerra Direto de Cruzeta Para o mundo Esse bracinho, ó Eu me joguei e quase caí Nesse abismo me feri Por que, Bembi, você quem quis? Ainda há tempo pra rever Aquele nosso amor, por quê? Não sei, Bembi, viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não esqueça Por que, Por que você não deixou eu ficar do seu lado? Por que, Por que, Por que, Por que você me deixa indefesa e jogado? Por que, Por que... Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não esqueça Por que você não deixou eu ficar do seu lado? E por que, por que, por que você me deixa indefesa e jogado? Por que, por que, aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não esqueça Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não esqueça Daniel Vezerra Oh, música bonita O Neno que gravou essa música, né? O Neno da Magnificos Isso É uma porrada essa música, viu? Essa hora lá na cruzeta, todo mundo tá ligadinho no Forró Bodó Tá todo mundo ligado no Forró Bodó E gerou uma repercussão na cidade, viu? Quando você falou que vinha pra cá E já sabe como é que é Agradecer meu amigo Tadeu Foi intermediário aí, viu? Tadeu da Mastriz com Leite Ah, o Tadeu? Isso, lá da minha terrinha É, o Tadeu é da cruzeta também É por isso que isso é um cruzeta, né, Tadeu? Tadeu, Tadeu Tadeu é gente boa O Daniel, quem quiser entrar em contato contigo Tua rede social, como é que faz? A gente tem lá o arroba Daniel Bezerra Cantor E tem o nosso WhatsApp Que é 8491407592 Só falar com esse aqui que vos fala Fala direto com ele E a gente bota as estrelinhas no seu evento E deixa o negócio mais animado E o negócio fica animado Semana que vem Aqui no Forró Bodó tem João Lacerda Neto Você vai ver também Forró de primeira qualidade Com o primo gênito do nosso inesquecível Genival Lacerda Aí tá ao vivo cantando com a gente Semana que vem Aguardo, vem com tudo direto do Recife Vamos cantar mais uma, bora? Vamos embora Vai, Tadeu Cuida, meu filho Arrocha, menino Eita, negocinho bom Daniel Bezerra Mais uma do Magníficos Pra aflacionar seu coração Forró Bodó, Antônio Nunes Daniel Bezerra Tocando o melhor que tem de forró, hein? E por amor Eu faço minha loucura Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrega minha vida Toda em tuas mãos Abro todas as portas Eu vejo meu coração Enfrento, vim da volta Com qualquer parada Oh, oh, oh Bota a mão no fogo Por essa paixão Poisa que você nem tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Oh, oh, oh Amo você Eu amo você Oh, oh, oh Si, ó Si, ó Si, ó Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar Me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar Me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Oh, oh, oh Bota a mão no fogo Por essa paixão Coisa que você nem tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Oh, oh, oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar Me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca Nesse meu coração Estou de confiar Me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Oh, oh, oh Daniel Vizega Junto e misturado, hein Olha, eu vou falar De Cloronates Que é uma linha Completa pra dona de casa A melhor água sanitária Do mercado hoje É a Cloronates Aí você tem amaciante Lava roupas Sabão líquido Aromatizantes É uma linha completa Né, Andrei? É sim, Tony Uma linha completa Pra ajudar você A dona de casa Essa tarefa Tão difícil, né? Tão difícil De limpar a casa Não é fácil Todo dia Recebe uma visita Recebe uma amiga Recebe um amigo Aí tá sempre Aquele cheirinho agradável Não tem coisa melhor De você entrar numa casa E tá aquele cheirinho agradável Dentro de casa, né? É muito bacana E com a Cloronates Você consegue isso Além da gente ter Uma linha completa De produtos A gente auxilia A nossa dona de casa Nossa dona de casa Que é a mais importante Agora, por que Que o lavar louças Por exemplo Rende cinco vezes mais? Como é que consegue Aquela coisa tão concentrada Essa preciosidade Né? Que é uma preciosidade Rende muito O lavar louças É um negócio incrível Esse aí é um segredo De fórmula Que só a Cloronates tem Se eu falar aqui Tony Todo mundo vai querer Então Compre Cloronates Só quem tem É o Mardone Mardone Um abraço grande Pra você Dona Simone Cloronates É cheirinho de casa limpa O cara quando interpreta Uma música Com forró bonita Diferente Né cara? Canta demais Meu irmão Eu sou fã Da banda magnífica Você botou Foi pra valer Obrigado Obrigado Canta demais Maestro Oliveira Um dos grandes maestros brasileiros Você nos trouxe Os momentos bons Da música popular brasileira Graças a Deus Obrigado Que momentos agradáveis Muito bom Tá certo Ô Jean Rico O homem que mais entende De carro do Brasil Se fosse uma máquina Um carro aí O Daniel seria o que? O patrão é um garotão aí É um golfezão GTA Tony Pra sair da cruz Daqui pra cruzeta Tu tira em 20 minutos Menino Não vê nem a placa Alguém anota a placa Só na saída É Itadeu É doido Ei ô Samarina É você que também gosta Do forró romântico Bacana Tony Interpretando as músicas Aí do magnífico Aí é fantástico A gente viaja no tempo Bacana Obrigado Pro nome que tá mais uma Se bora encerrar Com a maior do Brasil A maior do Brasil Claro Deixa eu só Pegar aqui Quem quiser O teu Instagram Muita gente pergunta Tony Manda a menina Divulgar o Instagram A Anny lá A gente é fã dela Agora Matheus Vê se tu mostra ela De riba baixa Mostra o pescoço Agora fosse um homem Tu tava mostrando Né Olha Agora você pegou O Matheus é solteiro Bonito Mostra o Matheus aí Cabo solteiro Bonito Tá solteiro ainda Matheus Tá não Casou Ih rapaz Olha pra ali Matheus Ah um tá amarrado Chegou solteiro Rapaz Trabalhar com herme é isso No instante O caba se engancha Até o Guilherme Se enganchou Tu imagina E tu Marquinhos O Juscelino Juscelino tá solteiro Juscelino Solteiro Casa com o velho Lá da cachaça Que dá certinho pra tu Qual é o Instagram Bem facinho Antônio Meu Instagram é Arroba Anigadelha Vai passar aqui embaixo É só seguir lá Quem quiser me contratar Para trabalhos Roupas Provadores É só entrar em contato No direct Dá um close Naquela câmera ali Aqui no rosto da Anny Olha aí Olha que coisa linda Fecha aí Tá vendo Linda É linda demais É muito mais bonita Do que o Maestro Agora a Pathy Mostra Olha a Pathy Rapaz a Pathy Ela Sei não Foi o que ela fez Você mergulhando ali Da ponta Da praia de Iracema É Pathy Que deixou a mulher Desse jeito Foi não Tony Foi a idade Passou dos 30 anos A mulher fica renovada Ai Eu não sabia disso não E o homem É quanto 31 anos Tony Já tô com 31 anos 10 anos Já que trabalho com você Maior satisfação do mundo Tá sempre aqui com você E com toda essa equipe Maravilhosa Você O Marcelo fica feliz É a primeira a bater palma Dá um close No rosto da Pathy Dá um close No rosto dela Pronto Já que eu mandei Também dá um close No rosto da Pathy A gente vai criar Aquele momento de dança Cada uma Vamos criar de novo Um show pra Pathy Um show pra Anny Agora pode mostrar As pernas também Eu deixo as pernas contigo Viu O Matheus Viu O Guilherme não pode mostrar Muito dançando Ele é um cacete Quando chegar em casa O sogro A filha é mais brava Do que o sogro Ave Maria Bora Simbora Os partenones Ah Então o Instagram Qual é Pathy é mesmo Fala tanto Não deixa eu dar uma arroba Gente É arroba Pathy Charlotte Pra quem quiser me encontrar Nas redes sociais Principalmente lá no Instagram Lá eu compartilho o meu dia a dia E um pouco dos meus trabalhos Sejam todos bem-vindos Mulher cheirosa da bexiga Tu é casado ou solteiro? Sou casado Casado Manda um abraço pra mulher Minha amiga Adriana Amiga não Minha mulher Diga Minha esposa Adriana Amiga Vai chamar ela de amiga Uma hora dessa Tá uma mulher costurando E um homem no meio do mundo Cantando forró E ainda chamando ela de amiga De amiga Pra chegar em casa Tá as portas tudo trocadas Vai estar trocada E o couro com medo Meu irmão Tadeu Bora Tadeu Valeu meu povo Valeu Brasil Encerrando o programa de hoje Direto de Cruzeta No Rio Grande do Norte O homem aqui O Daniel Botando pra torar Bora Daniel Arroja Quiser carona pra Cruzeta Já já Nós estamos descendo Eita Martruz Bora menino Forró Podó Com Tony Lunes Daniel Bezerra Cruzetinha Tô chegando Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem o mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Nesse caso de amor Nesse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não faço ficar com você Tudo faço pra me controlar Eu vou enlouquecer Eu fico esperando você Me chamar Pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Da Daniel Bezerra Por favor, botão Meu amigo Tony Lunes Manda um abraço especial Meu amigo Betinho Meu amigo Francinete Meu amigo Adriano Góes Estamos juntos Eita, formazinho bom Obrigado, meu amigo Tony Tamo junto, misturado Eita, formazinho bom